Estamos de volta mais uma vez nessa manhã de domingo para levar pesquisa de carros usados. Aqui no canal você pode encontrar o seu veículo, o seu sonho de consumo pode estar aqui com a gente. E todos os dias levamos pesquisa para vocês. Dica aqui, fica conosco que a gente mostra para vocês a movimentação e o valor médio dos carros que estão sendo comercializados aqui na nossa região. Essa feira acontece aos domingos pela manhã, começa cedo e termina bem cedo também, antes das 10 horas da manhã. Então é bem corrido, chega cedo aqui e vem para cá fazer negócio porque aqui é um local de muita oportunidade. E para a sua melhor comunidade, levamos tudo isso para vocês na forma da mão. Aqui no canal você pode observar o carro sem sair de casa, no conforto da sua residência. E na comunidade de falar diretamente com o dono do veículo. Quer saber como é que está mais esse dia de pesquisa e de movimento? Então fica com a gente, não sai daí, assiste esse vídeo completo e vente, bora menino! Os melhores carros populares a gente mostra aqui para vocês. Carro como esse. Chegando com esse 2005, Gol 2005, motor 1.0. Carro popular e quatro portas está com aquele precinho bem bacana. Aquele carro que você vai manter de boa. De pneu está ok? Vem com essas calotas que estão ok. Muito bem, o carro está com uma presença até que interessante. Pedraçaria escurecida. Vamos dar uma olhada aqui na frente desse carro. O amigo daqui a pouco vai vir aqui e vai conversar com vocês. Vai deixar contato. E o valor do veículo. É importante que você analise o carro por completo. Não perca nenhum segundo para não perder a informação. Porque cada carro tem uma particularidade. E a gente mostra o que ele tem para nos contar. Está certo? Isso aí é fundamental. Observe essa parte aqui do teto desse veículo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham no vídeo de hoje. Obrigado mesmo por cada um de vocês estarem aqui. Já peço que vocês deixem seu like. Se você está gostando do vídeo. Não esquece, gente. Deixa seu like aqui embaixo. Se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Você que tem grupo de WhatsApp, Telegram. Sabe de algum amigo seu que está querendo comprar um Gol nesse ano. Então, mostra para esse amigo esse vídeo. Está certo? Observe essas linhas aqui desse carro. Tem um porta-malas interessante. Tem um tamanho bacana. Fazer aquela viagem entre família. Vai acomodar suas coisas aí de boa. A gente sempre costuma mostrar. Quem sempre está nos acompanhando. Já conhece também o do porta-malas do Gol. Mas cada um tem uma particularidade. Isso aqui tem aproximadamente 300 litros. Se você não sabia. Mas é o suficiente para levar suas coisas aqui de boa. O step fica aqui embaixo. Muito bem. Carro não tem ano. Carro tem dono. Se tem uma coisa que consome muito dinheiro da gente. É sobre manutenção de carro. Então, não importa se o seu carro tem 5 anos de uso. 10 anos. 20 anos. Se você não fizer bem a revisão do carro. Colocar aquele óleo ideal. Adequado para o veículo. Você vai ter dor de cabeça. Tem gente que é um culpinho de ferro. Pode estar com o carro 0 km. Com pouco tempo. Ele acaba estragando o carro. E uma das coisas que tem dado bastante dor de cabeça. É óleo. Isso mesmo. Óleo do carro inadequado. Tem trazido muita dor de cabeça para proprietário de carro. Então, vamos ter cuidado. Você que vai comprar seu carro. Seu primeiro veículo. Está encantado com o carro. Faz alguma revisão. Está certo? Faz substituição aí. De óleo. De fluido aí. De radiador. Tudo bem. Deixa tudo prontinho. Para você fazer uma nova história. E está com o carro aí feliz. Satisfeito. Direção hidráulica. Ar condicionado. Carro está marcando pouco mais de 140 mil km. Do jornal. Precisa de um som. Com certeza. Um radinho aí para estar viajando. Escutando notícia. Muito bem. A informação está ok. O carro está no precinho. Que legal, hein? Motor 1.0. Dá uma olhada nesse motor, pessoal. Observem aqui junto com a gente. E está de Moura. O dono do carro é inteligente. A melhor bateria custo-benefício do Brasil. É a Moura. Com certeza. Olha isso, gente. O amigo vai dar partida aqui no motor. A gente pediu. Para vocês observarem aqui junto comigo. Olha isso. Olha isso. Muito bem. Vamos falar aqui com ele. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Qual o nome do senhor? Vinícius. O Vinícius está com esse Gol 2005. Mecânica do carro, documentação. Como é que estão? No meu nome para transferir. Deu mil e vinte e quatro pago. Olha, já está com vinte e quatro pago. Muito bem. Sai tudo em dia. Tudo certinho. Uma melhor comodidade para quem vai adquirir o carro, né? Você vai se preocupar só daqui a um ano. É. Você está pedindo quanto no Gol? Estou pedindo quinze quinhentos nele. Quinze mil e quinhentos? É. Troca, você aceita? Troca também. Um motozinho, um carrozinho mais barato. A gente vê aí. Mas e moto na preferência, né? É, moto também. Pode ser. Carro e moto, né? É, carro e moto. Tá certo. Para mais informação, e deixe o contato? É, 9351-6966. Esse é o Whatsapp? Whatsapp. Aí vai falar com? Vinicius. DT81. DT81. Tem que ligar até aquele chorinho ainda, né, seu Vinicius? É, a gente vai sair daí. Obrigadão, bom negócio. Gostaram do carro? Liga aí para o Vinicius para saber de mais informações. Tem aquele chorinho para quem ligar falando que assistiu aqui. Comenta, compartilha e já deixa seu like. Camarada lá de Frei Miguelinho, e não disse para a esposa que eu ia vir para cá. Eu já não sabia não que eu ia vir para cá, o aluno não. Estou aqui no feirão de automóvel aqui. Qual o nome da delegada? É, Manuela Cássia. Minha esposa. Meu amor, te amo. Isso é minha vida. Perdoe ele, perdoe ele. Ele vai levar um presente para a senhora. Vou levar um presente para ela. Vamos passar o carnaval lá em João Pessoa. Eita, tem filho? Tem dois. Qual o nome dos abençoados? Aí, João Manuel. Olha aí. Abraço aí para todos vocês aí. Esposa, filho. Sou seu fã. Os familiares. Esqueceu de ser apresentado. É Iris Moura lá de Frei Miguelinho. Compre, vem de carro, vem de moto, vem de tudo. Eita, que legal. Muito obrigado. Feliz de conhecer uma parte do nosso inscrito. A galera lá de Frei Miguelinho, abraço para todos vocês. Que Deus abençoe ricamente vocês. Valeu, abraço. Está gostando aqui da feira? Boa. Sempre, sempre vem aqui, cabra. E é? Que legal. E os preços? O preço está bom. Tem que brigar com esses homens aí. Tem que conversar, tem que ter uma pechicha aí. Obrigado, amigo. Sua para Deus. Felicidade. Valeu, abraço. Valeu. Tamo junto. Levando agora para vocês esse Prisma 2012. Prisma LT 2012 1.4. Detalhe, pessoal. Aqui essa tampa do capoeira está semi-aberta. Amiga, já colocou assim já para facilitar aqui na gravação. Os quatro pneus estão muito bons. Vem com esse jogo de rodas que está bem bacana mesmo. Está querendo comprar um? Chegou a sua porta. Daqui a pouco eles vão vir aqui, vai deixar contato. Você vai ligar. Vai falar diretamente com o proprietário do veículo. Coisa boa, hein? Obrigado por sua companhia. Todos os domingos acontecem essa feira aqui em Caruaru. E você é convidado mais do que especial para estar aqui colado com a gente. E levamos tudo isso para vocês na palma da mão. Observem essa lateral aqui desse carro. Essa porta aqui de trás dela está semi-aberta. Deixa eu perguntar aqui. Vai, cara. Isso. Vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas. Dá uma olhada nisso aqui, gente. O brilho tem um porta-malas interessante. São mais de 400 litros a capacidade. Leva muita coisa mesmo. Que legal, hein? Observem essa parte aqui do teto. Vamos dar uma olhada aqui, gente, nesse interior. Muito bem. A informação está toda inteirinha. Sem furos, sem riscos, sem arreões. O carro está todo encarpetado. Que legal, hein? Que legal mesmo. Direção hidráulica, ar-condicionado. Vídeos elétricos aqui nas duas portas da frente. A bancada da frente está toda inteirinha. Como vocês podem observar. Dá uma olhada também nessa coluna central aqui desse carro. Muito bem. Muito bem. Carro marcando um pouco mais de 106 mil quilômetros rodados. Todo prontinho. E pode ser seu. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Pedir para que a amiga levantasse aqui para a gente dar uma olhada. Motor 1.4. Observem aqui esses detalhes. Qualquer dúvida, você dá uma pausa aqui no vídeo. O amigo vai dar partida aqui nesse motor. Vamos observar aqui como ele se comporta. Olha aí. Ligou, pegou. Muito bem. Para mais informações, a amiga está aqui. Bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Nazaré. Nazaré. Muito bem, dona Nazaré. Mecânica do carro, documentação. Tudo ok. Olha aí. Que legal. Quem comprar já leva 24 pagos? 24 pagos. Olha aí. Muito bem. Qual o valor do veículo? O valor do veículo é 25 mil. Quanto? 25 mil. 25 mil reais. Proposta de troca, você aceita? Não. Só quer vender em mesa. Para mais informações, deixa o contato. É, 9428-8398. Esse é o WhatsApp? WhatsApp. DDD? 81. Aí quem ligar vai falar com? Nazaré. Quem ligar tem aquele chorinho ainda, né? É. Dona Nazaré, obrigado. Ok. Bom negócio. Obrigada. Tá aí, gente. Me gostaram? Falando que assistir aqui quando você for ligar, tem aquele chorinho. Não perde tempo. Garante seu like e compartilhe esse vídeo. 92 é o ano. Motor 2.0. A gente tá falando aqui desse Monza. Carro vem com vidros elétricos e direção hidráulica. Então, nessas condições, se você tá querendo comprar um carro assim nesse ano, a gente leva pra vocês. Levamos toda essa comunidade aí na palma da sua mão. Tá com preço diferenciado pra hoje. Carro que você não vai ter tanta despesa pra manter em dia. Você não vai gastar uma fortuna, na verdade, pra estar com esse carro aí na sua garagem. Muito bem. Queremos agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Sua companhia é indispensável aqui pra nós. Os quatro pneus dá pra você andar ainda muito, tá bom? Vem com esse jogo de rodas. Muito bem. Conta aqui pra nós o que vocês estão achando do vídeo de hoje. Aqui no canal GD Films e Fotos. Sua companhia é fundamental aqui pra nós. Observe aqui essa parte do teto. Muito bem. Deixa eu mostrar pra vocês a real situação aqui desse interior. Vem apenas com vidros elétricos e direção hidráulica. Tá certo? Muito bem. Vamos avançar aqui um pouco mais. Observe essa forração aqui de trás desse carro. Não deixou seu joinha. Tigo ouvido agora pra deixar o seu like. Vai lá. Veículo com aproximadamente 190 mil quilômetros ajudado. Esse carro aqui do amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Jailson. Jailson. Muito bem, senhor Jailson. Mecânica tá ok, documentação. Muito bem. O senhor tá pedindo quanto no Monza? Também deve 5.500. 5.500? Troca, o senhor aceita? Aceita. Olha aí, que legal. Já vai conhecendo o pago já? Já, tá pago. Já, né? Muito bem. Pra mais informações, deixa o contato. É, 825-039. DDD? Oi. 82? É. Esse também é o WhatsApp? É. Aí, quem ligar vai falar com? Também. Jailson? Obrigadão, bom negócio. Aí, pessoal. Gostaram? Liga pra o Jailson pra saber de mais informações. Deixa seu like e compartilha esse vídeo. Preço de bicicleta. Mais barato do que moto popular, você pode estar com o carro aí na sua garagem. Comenta, compartilha e deixa seu like. O ano desse Voyage é 2011, motor 1.6. Aquele sedã médio, todo completo. Vai caber certinho aí na sua garagem. Carro que, com certeza, vai atender sua necessidade. Aquele carro, podemos dizer, família. Esse aqui tá interessante. Observem aqui a frente desse veículo. Também conta com faróis de nitrina. Observem detalhes essa ótica vem aqui. Vem com esse jogo de rodas topado. 4 pneus dá pra você rodar ainda bastante. Retrovisores também possuem repetidor de seta. Que legal, gente. Que legal. Eu já tô curioso de saber quanta pinta aqui desse carro. Vem com engate pra rebota. Com sensor de estacionamento. Observem essas linhas e essas entradas de porta. Daqui a pouco o cidadão vai vir aqui. Vai conversar com você. Vai deixar contato. Se você ficar interessado, vai falar diretamente com o dono do carro. Isso é muito bom. Olha esse porta-malas, gente. São aproximadamente 500 litros. A capacidade desse porta-malas. Vai muita coisa aí. Com certeza. Naquela viagem longa. Cabe todas essas coisas aí. Com folga. Dá uma olhada nessas linhas. Muito bem. Olha essa forração, pessoal. Olha essa forração. Detalhe aqui em bergem. E esse marrom café. Com material que é semelhante a couro. Que legal. O encoste de cabeça aqui frontal. Tem essas duas telas. Quem vai aqui atrás vai estar assistindo algum vídeo. Ou filme, por exemplo. Série. Dependendo da viagem, né? O tempo de viagem. Vídeos elétricos nas quatro portas. Carro com pouco mais de 143 mil quilômetros rodado. Como vocês podem observar ali no quadro de instrumentos. Tudo prontinho. Trava, alarme, víteos elétricos. Vídeos do retrovisor elétrico. Direção hidráulica. Arro gelando bem. Ali tem saída de energia. Som ambiente. Porraça da frente. Está tudo ok também. Muito bem. Que legal, hein? E esse pode ser seu. Vamos dar uma olhada aqui nesse motor. Segundo o proprietário, a bateria está em estado de zero. Ainda se encontra na garantia. Motor 1.6. Tudo funcionando. Contagem de você olhar um carrozinho com um pouco de poeira. Porque havendo qualquer vazamento fica fácil de você identificar. Muito bem. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. O amigo vai dar partida aqui no motor. Para a gente escutar junto. Oído. Olha aí. Que legal. Tocou, pegou. Tudo funciona. Está prontinho. Quase precisar só uma limpeza na estética. Para dar aquele talento aí. Talento que seu carro precisa. E esse carro aqui do cidadão. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Flávio. O Flávio que está com esse Voyage. Bacana. 1.6. Mecânica, está ok? Documentação? Tudo ok. O senhor está pedindo quanto no carro? 31. 31 mil. Troca, você aceita? Troco também. Troca, né? Deixe o contato para mais informação. É 8951-9355. DDD? 811. E você também é o WhatsApp? É. Aí que legal é falar com? Flávio. Flávio. Seu Flávio, brigadão. Bom negócio. Obrigado. Gostaram, gente? Liga aí para o Flávio. Não perde tempo. Um abraço a sua oportunidade. E vamos nessa. Continuando com mais pesquisa de carros usados. Hoje está com muito movimento. A gente vai se esforçando aqui para levar pesquisa de carros usados para vocês. Brigadão, viu? Valeu. Não sai daí. Fica com a gente. Não perde nenhum segundo desse vídeo. O ano é 2013. Desse gol. A gente vai levar para vocês esse gol. Duas portas morto. 1.0. 2013. Carro econômico. Carro que oferece uma mobilidade urbana. Você que mora em apartamento, por exemplo. Precisa de um carro aí mais compacto. Chegou sua oportunidade. E duas portas mais dá para acomodar cinco pessoas de boa. E esse vermelhão bonitão, hein? Vidraçaria. Ela é escurecida. Tem essa máscara negra também aqui nesses faróis. Está querendo eu comprar um gol? A gente leva para vocês esse aqui. Mais uma vez queremos agradecer por sua companhia. Todos os dias levamos pesquisa de carros usados para vocês. Aqui no canal GDF. Filmes e fotos. O carro você já conhece. A gente sempre mostra aqui o gol. Daqui a pouco o amigo vai vir aqui. Vai deixar contato. E o valor aqui do veículo. Um gado para reboque. Os quatro pneus estão muito bons. Vem com esse conjunto de calotas. Aqui estão tudo ok. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês esse interior. Detalhe pessoal. O carro vem com livrete manual, chave reserva. Tudo prontinho. Está aqui. O amigo facilita para vocês. Observa aqui essa entrada de porta. Essa soleira. Vem com direção hidráulica, ar-condicionado. Tem espaço ali para você colocar um som. Saída de energia 12 volts. Bancada está toda inteirinha. Observem aqui esse interior. A forração está nessas condições. Está agradável. Encontro de cabeça para um total de quatro ocupantes. Muito bem. Trava, alarme. Observem aqui esse quadro de instrumentos. Que legal. E pode ser seu. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. O proprietário já está aqui adiantando. O carro tem aproximadamente 74 mil quilômetros rodado. Veículo de único dono. Aproximadamente 74 mil quilômetros rodado. Motor 1.0. Dá uma observada. Qualquer dúvida. É só você dar uma pausa aqui no vídeo. O amigo vai dar partida aqui para a gente escutar. O que está funcionando. Olha isso, gente. Tocou, pegou. Sem corte. Eu gosto de ver assim. Está um pouco empoeirado. Está com o seu carro sujo. Não tem problema. Procura uma estética aí da sua confiança. Não vai jogar água aí de todo jeito, pessoal. Joga água com a mangueira do jardim que vai prejudicar o motor do seu carro. Algum componente aí. Não vai dar certo isso aí. Pode ter dor de cabeça. Vai lá. Procura a estética. Seu moço só tem a agradecer. Bem calado aqui. Tem esses selos aqui de fábrica. Está tudo ok. E esse carro aqui do Cidadão. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? É Rodrigo. O Rodrigo está com esse Gol 2013. Mecânica, documentação, como é que estão? Tudo certinho. 2023 é pago. Só para 2024. Vai sair a gente negocia. Recibo em branco. É o recibo do verdinho ainda. Só ir no cartório e fazer a transferência. Qual o valor? É R$ 28,500. Troca. Você aceita? Aceito e troca também. Olha aí. Que legal. Para mais informações, deixa o contato aqui. É o 94080940. DDD81. Isso também é o Zap? É o Zap também. Vai falar com? Rodrigo Nascimento. Que legal, tem aquele chorinho ainda, né, seu Rodrigo? É com essa. Valeu, brigadão. Bom negócio. Gostaram do carro? Liga aí para o Rodrigo para saber de mais informações. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Faz de tempo. Vamos continuar seguindo aqui para mais pesquisa. Continue com a gente. Não sai daí. Que tem coisa boa chegando. O ano é 2013 desse grande Siena. Motor 1.4. Está querendo comprar um sedante. Boa sua oportunidade. Aquele carro confortável. Um pouco elevado. Não vai raspar aí qualquer quebra-mola aí da sua cidade. Os quatro pneus estão muito bons. Observe essa lateral aqui desse veículo. Obrigado por sua companhia. Vamos aproveitar que esse capô está levantado. Dá uma observada aqui nesse motor. Daqui a pouco a gente vai pedir para o teu detalhe da partida. Para vocês escutarem aqui junto comigo o ruído aqui desse motor. Dá uma olhada aqui em cada detalhe. Qualquer dúvida, você dá uma pausa, está certo? Se tiver interessado, um amigo que daqui a pouco vai vir aqui. Vai deixar o contato. Você vai ligar. Vai falar diretamente com o proprietário aqui do carro. E aqui em cima tem essa manta acústica. Está querendo comprar um? Sabe quem está querendo comprar? Então aproveita e compartilha esse vídeo aí. Com seus amigos. Com seus familiares. Compartilhe também nas suas redes sociais. Esse aqui é o Atractive. Muito bem. Tem um baita de um porta-malas. São aproximadamente 500 litros esse porta-malas. Olha o picolé do Cecil. O Cecil do Jesus, uma pessoa. Amém. Muito bem. Tem picolé aqui na feira também. Vai levar o suficiente aí todas as suas coisas para aquela viagem longa. O carro com porta-malas nesse porto. Observe essas linhas aqui. Pintura. Muito bem. Observe essa parte aqui do teto desse carro. Vamos dar uma conferida aqui nesse interior. Vamos por esse lado. Está bastante movimentado hoje aqui. Encocho de cabeça para um total de 5 ocupantes. Para todos os ocupantes de encosto de cabeça. Olha essa forração gente. Toda inteirinha. Sem risco. Sem arreões. Está agradável aqui o carro. Estou curioso em saber de quanto é a medida aqui desse veículo. Tudo completinho. Direção hidráulica. Ar-condicionado. Tem som ambiente. Vidros elétricos. Está tudo ok. Tudo ok mesmo. E para a sua segurança. Vem com airbag frontal e também freios ABS. Está curtindo? Não perde tempo. Deixa seu like. Pedir para que a proprietária desse partida aqui do motor para a gente escutar aqui o ruído do motor. Olha aí. Olha aí. Muito bem. Calado gente. Muito bem. Para mais informações amiga está aqui. Bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Amanda. Amanda está com esse grande cieno 1.4. Mecânica, documentação, como é que estão? Está tudo ok. Está certo. Qual o valor do veículo? R$36.000. Não entendi. R$36.000. R$36.000. Apareceu alguma proposta de troca? Você aceita? Dependendo da troca sim. Seria em veículo? No caso. Seria em moto. Em moto? Está certo. Para mais informações deixe o contato. 8-9-5-9-45-85. DDD? 8-1. Você tem mesmo WhatsApp? É. Aí quem ligar vai falar com? Amanda. Dona Amanda, muito obrigado. Obrigado. Bom negócio. Está aí pessoal. Liga aí para a Amanda para saber de mais informações a respeito desse grande cieno. Falando que assiste aqui, tem churinho, está bom? Comenta, compartilha e deixa seu like. Passat 82, motor? AP 1.6 a gasolina. Motor AP, gente. 1.6 a gasolina. Que lindão. Olha esse verde bonito. Aquele carro que onde você chegar vai chamar a atenção, hein? Você vai chamar mais a atenção estar com esse carro do que com a Hilux ou uma SW4 ou um da BIOAG, por exemplo. Olha isso. Jogo de rodas bem bacana. Os quatro pneus estão excelentes. Que pintura agradável. Não é todo dia que você vai ver um Passat aí passando na sua rua. Que legal. E esse aqui pode caber certinho aí na sua garagem. E em suas particularidades, a gente vai mostrar para vocês o interior daqui a pouco. Vou pedir para o amigo mostrar mais aqui desse carro, motor e ele funcionando. Eu confesso a vocês que eu estou curioso em saber como está a situação aqui desse carro. Deixa eu mostrar para vocês aqui o porta-malas desse carro. O carro é aqui do amigo. Olha isso, gente. Olha isso aqui, pessoal. Vem aqui. Fica o estepe. Muito bem. Porta-malas grandão. Aproximadamente 500 litros. Olha. Que espaço renome. Que legal. Ventura refeita recente. Olha. Essa parte aqui do teto. Muito bonito. Esses aflitos aqui em cromado. Nessa vidraçaria. O amigo está dando aquele talento. O carro está cuidando do veículo. Olha para isso aqui, gente. Esses detalhes aqui de porta. Deixa eu abrir aqui para vocês observarem aqui junto comigo o interior aqui do carro. Ele está restaurando ele aos poucos, está certo? Tem alguns serviços aqui para fazer, como vocês podem observar. Carro básico, volante de época. Olha esse quadro de instrumento, gente. Aqui está marcando 214 mil quilômetros de soldado. Mais de 214 mil quilômetros de soldado. Muito bem. Observem essa parte aqui de trás. O amigo vai levantar aqui esse carro para a gente dar uma ferida desse motor. Ainda falta alguns serviços para ele terminar. Olha isso, gente. É um baita de um motor. Olha que motor de época agradável. Motor AP. Muito bem. O senhor pode dar a bateria nele? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Vamos escutar. Cuida aqui do motor. Ele está ligando aqui. Olha isso, pessoal. Tocou, pegou. Sempre pisar no acelerador. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. E esse carro aqui do Cidadão? Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu irmão. Qual o nome do senhor? José Edson. José Edson. Está com esse Passat. Tem 80 aí? 82. Muito bem. Carro de história, né? É. Não é para todo mundo um carro como esse, né? Você está dando um talento nele para ter um carro finalizado no serviço? Só que terminar aí. Estou vendendo ele. Não vai continuar não a reforma não? Não, não, não. Vou não. Vou vender porque as coisas apertam. Tem que vender o bichinho. Qual o preço do carro? Estou pedindo 12 mil. 12 mil reais a pedida. Aparecendo o troca, você aceita? Não, não. Estou vendendo só. Agora me tire uma dúvida. Esse carro, nesse ano, por exemplo, ainda paga IPVA? Paga, ainda paga. Aqui em Pernambuco paga. Esse Pernambuco paga, né? É uma luta, é uma luta esse Pernambuco. A Lagoa é isenta. São Paulo também e outros estados, né? Só essa pensada que a gente está aqui tem que pagar ainda. Sabe em média quanto é que custa? Rapaz, R$290 por aí. Tá certo. Para mais informações, desse contato? 9620, 5810. Esse também é o WhatsApp? É. Aquele cara vai falar com o Edson. E o DDD? É isso. É, 81. Que ligar, seu Edson. Tem aquele chorinho ainda, né? Tem. Obrigadão. Bom negócio. Obrigado, meu irmão. Gostaram do carro? Liga aí para o Edson para saber de mais informações. O navio já está de saída. Quero agradecer pela paciência e compreensão. Gostaram? Não pede tempo. Abraça essa oportunidade. O carro está enxerido. Eu gostei. Comenta, compartilha e já deixa seu like.